Fala pessoal, hoje a gente vai fazer se bobear a preparação mais famosa do México. Todo mundo quando fala em comida mexicana fala em guacamole. Então hoje eu vou ensinar a fazer essa coisa hiper fácil chamada guacamole. Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que você precisa pra ter uma guacamole bem feita e boa, saborosa, assim como é no México, é abacate ou avocado. Na verdade muita gente chiita, começa... Ah não, tem que ser com avocado. O avocado é que é o ideal, que é o certo. Se não for, não pode. Mas dá perfeitamente pra fazer com esse abacate comum aqui e eu vou mostrar como é que faz isso. A primeira coisa é cortar o abacate ao meio. Ó, tá aqui o abacate. Maravilha. A primeira, a gente vai retirar a semente e tirar toda a polpa, raspando bastante pra tirar o máximo da parte verde mais escura, essa mais bonita aqui de dentro. Isso não só é muito gostoso, como deixa a sua guacamole bem mais verdinha, mais bonita. O que a gente vai fazer é amassar. Você pode perfeitamente fazer isso com um garfo, mas esse instrumento aqui, que não foi feito pro abacate, foi feito pra batata, pra fazer purê de batata, ele é muito eficaz aqui pra poder amassar o abacate. Então eu venho devagarzinho, ó, dou uma amassadinha. Não tem problema algum ter pedaço, isso é até bom, tá? Então alguns pedacinhos podem sobrar, só não pode sobrar um pedação, mas pedacinhos não tem problema. Então por isso que esse aparelho é bom, porque ele acaba passando pelo buraquinho alguns pedacinhos, isso é ótimo. A outra coisa que a gente tem que colocar na guaca sempre é um pouquinho de tomate, isso dá frescor. E como a produção não é quente, ela não vai ser aquecida, não tem problema algum você usar a pele, só não pode usar a semente. Pra um abacate, meio tomate é mais do que o suficiente, não é pra ter muito tomate, mas algum tem que ter. Com os dedos mesmo, eu tiro a semente, prontinho, e vou cortar em tirinhas e agora em cubinhos pequenininhos. Pronto, só tirar e jogar lá dentro. Outro ingrediente que também tem que ter, aqui não existe uma regra, mas é bom não colocar demais, mas tem que ter. Cebola roxa. Toda vez que você for usar cebola crua, eu recomendo que seja a roxa. Ela parece ser mais forte, mas é o contrário, ela é mais suave e mais crocante. Então vamos colocar um quarto mais ou menos da cebola, tá? Dá mais ou menos uma colher de sopa de cebola picada por abacate. Não quero exagerar na cebola. Outro ingrediente bastante importante, pra guaca, pimenta. Pimenta, pimenta que arde, tem algum sabor mais arde. Então aqui não é pra usar molho de pimenta, é pimenta mesmo. Eu tô usando a dedo de moça. Você pode usar com semente, isso dá muito mais potência, mais ardência. Ou retirar a semente. Pra retirar a semente, é só fazer assim, ó, dar uma pressionada. Dando um tcha-tcha-tcha. Fez assim, corta a tampinha e aí, ó, como um copinho, as sementes vão todas pulando. Agora a gente corta ela na metade. Então agora eu vou usar metade dela. Vou picar melhor, cortei em tirinha. Pimenta, suco de limão e sal. Já falei várias vezes e é sempre bom repetir. Nunca obedeça a receita, nem a minha, nem a de ninguém. Prove, porque o nível de ardência varia. Tá aqui, pimenta e obviamente, coentro. Uma quantidade razoavelmente generosa aí, uma colher de sopa de folhas de coentro. Tenho aqui um massinho já lavado, vou picar. Evite o talo aqui, a gente só quer, só pega o talinho mais fininho, não precisa pegar o talo mais branquinho não. Fechou, é bem rústico mesmo. Inclusive há versões de guacamole feitas no pilão, como pesto. Por último, agora depois do coentro, né? Suco de limão. Então, isso ajuda em duas coisas. Dá acidez pra guacamole, o que é ótimo. E outra coisa, evita a oxidação do abacate. Ele vai continuar verdinho por muito mais tempo. Uma colher de chá, pouquinho de azeite, sal. Parece que cai muito, mas não é tanto assim não, tá? Tá aí, prontinho. Como eu adoro guacamole, não ia deixar de comer. Comer pura não dá, não teria que comprar algum nato, alguma coisa. Eu vou fazer uma outra coisa muito, muito mexicana e muito fácil de fazer pra gente comer com essa guaquinha aqui que eu vou deixar reservada. E essa coisa se chama quesadilha. Eu tenho aqui, então, a base da comida mexicana. Quase todos os pratos do México, pelo menos os mais famosos, usam como base a tortilha. Se você cortar a tortilha em triângulos, colocar um pouquinho de azeite e desidratar no forno, ela vira o nacho. Se você enrolar a tortilha com algum recheio, vira a farrita. Se você servir a tortilha fechada com o recheio no meio, fechada assim, ela vira um taco. E nesse caso, a gente vai fazer a quesadilha. Aqui eu tenho duas tortilhas, que é esse tipo de pãozinho, não é o pão sírio, não, ele é bem fininho, tá bom? Queijo, eu tô usando mozzarela, mas você pode usar qualquer queijo que derreta, tá bom? Não pode usar queijo aqui, que seja muito complicado de derreter. Então, bastante queijo. A outra parte da dedo-de-moça, a outra metade, lembrando, eu gosto de pimenta. Aqui, dá a sua mão, dá o seu tempero, tá bom? Salpico aqui a dedo-de-moça, no meu sanduba, maravilha. Coentro, agora aqui, não precisa picar, pode jogar as folhas inteiras. Fechou, tá aqui, tá lindinho. Fecha, opa, assim, tanto faz aqui, tá? E coloca ele na frigideira. Leva a frigideira ao fogo, ou seja, a frigideira tá fria, tá bom? E a gente vai começar a dourar esse pãozinho e o queijo vai derretendo no meio. Não pressiona demais, eu não quero que o queijo saia muito. Sem azeite, sem manteiga, sem nada. É a seco. Olha só, pessoal, isso aqui vai acontecer e não tem nenhum problema. Em função do calor, pão de cima tende a levantar em abas. Não se preocupe, na hora que a gente virar, ele assenta, tá bom? Já tá começando a derreter, dá pra ver lá ela derretendo. Ó, na medida que você vai vendo como a espátula aqui embaixo tá começando a dourar, como já colou os dois lados, dá até pra fazer aquela brincadeirinha da panqueca, ó. Fechou? Ó, dourando dos dois lados. Se por acaso dobrar, desdobra. Não é pra queimar, mas é pra dourar bem, tá? Ó como é que já tá bem colado, ó. Carlinha, pega aqui pra mim. Prontinho. Deixa eu virar mais uma e já tá, ó, bem douradinha. Ó que legal, quando o queijo começa a cair, dá até uma certa douradinha, isso é até bom. Ele pode escorrer um pouco, mas não pode escorrer muito. E a própria frigideira já dá uma dourada e uma selada nele. Perfeito. Mais 10 segundos. Ó, prontinho. Desliguei o fogo. Abre um espaço na sua tábua, tá bom? Ou no seu ambiente de trabalho, ó. Fechou. Escorrega na frigideira. É simples assim. Mas tá aqui, ó, a guaca, posso porcionar. Ó, bem bonita, bem verdinha. Ou seja, não é condição extremamente importante, purista, ter o avocado. Se tiver, ok, é muito bom. Mas dá pra ficar bem bom também usando o nosso bom e velho abacate. Pra quem gosta de coentro como eu, joga mais algumas folhinhas aqui em cima. Quem quiser apimentar, fica à vontade de colocar mais um pouquinho de dedo de moça aqui. Eu vou parar. Já coloquei bastante. Prontinho, um pouquinho só de azeite extra virgem. Quem quiser usar o azeite de abacate, fica à vontade. Tá aqui a minha quesadilha e corta assim, ó. Viu? É esse que tem que ouvir. Aí, em quanto tempo e gastando quanto dinheiro você faz uma coisa legal dessa mexicana, podendo tomar uma cervejita e comer uma pimentinha. Ó, tá aí. Façam em casa. É muito tranquilo, muito barato e agrada demais. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.